Sou padre Júlio Lancelotti, da Pastoral de Rua, da Arquidiocese de São Paulo e do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, padre Ezequiel Ramin e da paróquia São Miguel Arcanjo, aqui na rua. Olha, o meu conhecimento dele era muito de saber que ele estava em algumas das manifestações mas nunca tive um trato pessoal com ele ou um conhecimento que pudesse, de certa forma, tornar suspeita qualquer coisa que eu vi e que eu testemunhei no momento da prisão dele, dizendo não, você está defendendo porque ele é teu amigo, porque já era teu conhecido, já era da tua roda de conhecimento. Então, para mim fica bastante claro de que agora ele se tornou um grande amigo para mim por ter sido injustiçado e acusado de maneira delirante de coisas que absolutamente não é o que eu vi e não é o que eu percebi. Então, o que me impressionou muito foi que naquele dia, no final da manifestação quando já estávamos tendo a dispersão eu estava muito cansado porque o caminho que nós fizemos foi um caminho muito longo na Paulista e eu estava já querendo parar antes mas eu continuei com os amigos que estavam para chegarmos até o fim e quando nós entramos na estação do metrô me chamou muita atenção porque a escada a volante logo parou e nós vimos dois seguranças do metrô e dois policiais civis segurando o Fábio e já fazendo toda, iniciando uma revista nós descemos a escada e ficamos do lado dele e vimos abrir a mochila dele, retirarem as coisas de dentro da mochila virarem a mochila e sacudirem, abrirem algumas coisas que estavam dentro da mochila dele e absolutamente não encontraram nada que fosse suspeito acharam o que? O papo de salgadinho, que era salgadinho o sabor pimenta uma máscara de proteção de gás e tinha um outro frasco que devia ser de vinagre e por mais que eles mexessem naquela mochila, não apareceu nada por quê? se tivesse encontrado alguma coisa, instintivamente eles teriam mostrado e feito um barulho não encontraram nada depois outra coisa que chamou muito a atenção é que durante todo o tempo da revista eles dois falavam ao telefone celular como que? Contando o que estava acontecendo e recebendo instruções isso chamou muito a atenção e o grupo que foi se juntando, dos que estavam saindo da manifestação começamos muito cuidosamente a gritar que o soltassem, que o libertassem e o pessoal dizia contra os metroviários porque eles estavam sendo peleiros, que estavam pegando o Fábio e os policiais civis, que eram dois policiais civis e um deles, ou do metrô, que chamaram a PM quando a tropa de choque entrou aos galopes aí quase todo aquele grupo correu e nesse momento eu não conseguia ainda lembrar exatamente como o capacete do Fábio veio parar na minha mão porque quando nós começamos a falar com ele o capacete ainda estava na cabeça dele e teve um momento que ele tirou e dizia deixe-me falar, eu quero falar e eu não sei como, que confusão que foi aquela que o capacete veio parar na minha mão na hora que a tropa de choque desceu pelas escadas galopando todo mundo correu e nós passamos as catracas alguns pularam e foram pegos eu não conseguia pular, passei quando nós vimos que um do grupo que estava conosco também tinha sido pego porque tinha pulado a catraca nós voltamos, mas um próprio metroviário o libertou e nós voltamos para ver o que estava acontecendo com o Fábio e foi quando eu voltei com o capacete e ele já estava no alto, na parte da entrada do metrô a tropa de choque já tinha formado ali com os escudos não deixava ninguém se aproximar e da polícia civil tinham pelo menos 10 que o cercaram e aí eles queriam o capacete e eu não entreguei na mão dele o capacete dele, eu vou entregar na mão dele porque o meu receio é que pusessem alguma coisa no capacete dele então eu dei o capacete na mão do Fábio e ele pegou o capacete e nesse momento a tropa de choque não deixava mais nem entrar nem sair só um do grupo de apoio ao protesto popular que saiu a tropa não deixou mais com os escudos e aí o carro da polícia veio eles estavam muito agitados, muito nervosos e aí levaram o Fábio para dentro do carro e estava do meu lado já nessa hora o advogado ativista, o doutor Daniel que ia ver com os outros advogados como iam acompanhá-lo até a delegacia e depois ao DEIC para ver a questão do boletim de ocorrência então um fato muito claro para mim como testemunho e como já dei meu nome para ser testemunho no processo não foi encontrado nada dentro da mochila dele e não apareceu em nenhum momento nem rudimentar, nem sofisticado, nenhum explosivo o que chamou muito a atenção foi a máscara de gás que não é crime inteiro o pacote de salgadinho e alguns outros objetos pessoais dele não havia nenhum armamento nenhuma bomba nenhum explosivo e nada disso então isso é testemunho popular eu vi acontecer e isso numa distância bastante curta então dizer que ele estava com explosivo que ele é de milícia armada de grupos de liderança de grupos de determinadas táticas tudo isso é delírio realmente é um delírio e a impressão que eu tenho principalmente pelo telefone como ficavam falando o tempo todo que o Fábio estava marcado ele no endereço certo e eles queriam pegá-lo por algum motivo não sei se é motivo por causa das questões da própria USP ou porque ele é uma pessoa que estava em muitos outros momentos mas fica muito claro que é uma prisão política de alguém que foi marcado que foi pego e que esse PO que fizeram foi forjado o que aconteceu com os dois que foram presos naquela manifestação o que o Fábio e o Rafael é claramente uma prisão de cunho política uma resposta que eles quiseram dar porque a penúltima manifestação foi aquela que a polícia não estava presente e que disseram que tinham feito o acordo como passe livre e nessa então foi a resposta truculenta, violenta, de exceção, ditatorial extremamente disproporcional extremamente de uma força ostensiva e intimidatória eu acredito que já tivemos a manifestação de solidariedade aos presos políticos aquela no MASP quando vimos também que a manifestação nem pôde caminhar, nem pôde sair que nós ficamos cercados e houve um momento que eu falei com o Tenente Coronel e depois com o Coronel que nós inclusive estávamos cercados com os caminhões da tropa de choque e alguns policiais já estavam com as bombas nas bancas então era iminente um ataque eu acredito que nós estamos numa escalada impressionante de um estado de exceção e de uma violência que nos torna muito contemporâneos do que já passou no tempo da ditadura e que está sendo reeditado de uma maneira mais sofisticada e explícita sem nenhum pudor eu só diria pra você, Fábio que você está carregando as dores que são as dores do seu povo eu me sinto muito solidário e muito próximo a você sou o seu testemunho de defesa e vou te defender sempre porque você é amigo, irmão, companheiro na luta e na defesa dos direitos humanos nós estamos com você, Fábio se eu pudesse eu estaria no teu lugar se você está sofrendo saiba que nós estamos sofrendo com você a tua dor não será envolvida e aí